Olá, turma do quinto ano. Pronto, estamos aqui concluindo mais uma semana de videoaula. Vamos agora para a nossa videoaula número 10. Eu sou a Provanessa. Hoje é dia 14 de 5 de 2021, uma sexta-feira. Nossa aula é de matemática e ciências naturais. E hoje nós vamos estudar sobre planificação de sólidos geométricos. Para começar, a gente vai revisar um pouquinho as formas geométricas sólidas. E a Pró preparou um vídeo para que vocês assistam e revisem um pouco sobre isso. Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem seis caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planificulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são dois quadrados iguais. Este prisma tem dois triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono. E os lados são triângulos que se encontram na ponta. Que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos biométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Pronto! Vamos voltar, então, ao nosso estúdio de hoje, que é sobre a planificação de sólidos geométricos. Vocês já viram aí no videozinho uma revisão de quais são alguns dos principais sólidos geométricos. Mas agora a gente vai estudar sobre planificação de sólidos geométricos. O que é planificação de sólidos geométricos? É a forma de apresentar os sólidos geométricos usando apenas um plano. Ou seja, é a forma de representar um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Observe o que aconteceu com o dado. É como se abrisse o dado e colocasse ele em apenas duas dimensões. A gente só consegue ver dois lados. E consegue também observar todas as figuras geométricas planas que são necessárias para a formação dessa figura geométrica espacial, que é o cubo. Todos os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas. Vamos observar, então, o cubo. Este é o cubo em seu formato tridimensional. Mas se a gente abrir o cubo, a gente vai perceber que ele é formado por figuras planas. Formados por um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrados. E o paralelepípedo? O paralelepípedo, em sua estrutura tridimensional, é nesse formato. Mas se a gente abrir o paralelepípedo, nós vamos observar que ele é formado por figuras planas também. Neste caso, um, dois, três, quatro retângulos. E um, dois, quadrados. Temos também os prismas. Este é um prisma de base hexagonal. Ele está fechado aí, ó, na sua estrutura tridimensional. Se a gente abrir esse prisma, a gente vai observar que ele é formado por um, dois, três, quatro, cinco, seis retângulos. E duas figuras, ó, com seis lados, que a gente chama de hexágono. Temos também a pirâmide. Este é um tipo de pirâmide. Essa aí é a pirâmide de base quadrada. Ela está aí em seu formato tridimensional. Mas se a gente abrir a pirâmide, planificar a pirâmide, e a gente vai perceber que ela é formada por um quadrado, que forma a base, e mais quatro triângulos. Agora é a vez do cilindro. Percebam aí o cilindro, ó. Essa é a estrutura tridimensional do cilindro. Planificando o cilindro, a gente percebe que ele é formado por um retângulo e dois círculos. E agora o cone. Olha só o cone, sua estrutura tridimensional. Mas se a gente abrir o cone, a gente percebe uma figura triangular, com a base arredondada, e essa figura plana que a gente chama de círculo. Pronto. Agora é com você. Olhem só. A PRO trouxe uma atividade prática para exemplificar melhor como é que a gente planifica uma figura geométrica espacial. A PRO pegou aqui, ó, uma caixinha de remédio. Está vendo? Abriu. E aí, utilizando uma folha de ofício, ó, por cima, assim, ó, da figura, e passando o giz de cera, a gente consegue observar a planificação dessa figura. Estão vendo? Ó, a gente percebe que é um paralelepípedo, e que é formado por quatro retângulos e dois quadrados. Você pode fazer essa experiência aí em sua casa também. Pegar algumas caixinhas, não é? Abrir essa caixa, e tentar fazer esse processo para perceber como é que essa figura fica da sua forma planificada. Está certo? Observem agora a atividade que a PRO preparou para vocês. E, ó, presta bastante atenção, caixa tudo direitinho, e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E aí, ó, presta bastante atenção, e aí, ó, presta bastante atenção, e aí, ó, presta bastante atenção,